Quer saber? Eu acho que a melhor coisa a se fazer aqui é simplesmente jogar Super Hang-On versão de Arcade. Tipo, continuar na versão de Mega Drive eu acho que ficaria repetitivo demais. Então, quer saber? Vamos mostrar aqui a versão de Arcade, porque isso... É legal mostrar a diferença aqui entre as duas versões. Tipo, é meio insano ver o quão suave isso aqui é comparado à versão de Mega Drive. Tipo, eu não me lembro exatamente qual hardware é isso aqui, mas... E a propósito, o motivo dos controles estarem do jeito que eles estão tão bons É algo que não tem exatamente a ver com a versão de Arcade, porque eu sei que no... Se você for no modo Arcade, na versão de Mega Drive, também vai ficar mais ou menos assim, então... Yeah! É isso que eu tenho a dizer sobre isso, mas... E eu dei umas jogadas aqui só pra testar como é que isso aqui funciona... Essa versão de Super Hang-On e... Olha, eu vou te contar... Isso aqui não é fácil! Mesmo aqui no modo beginner, o negócio é realmente complicado. Como vocês podem perceber, eu já estou bem melhor do que eu estaria se eu simplesmente estivesse jogando isso aqui completamente a cegas, mas... E, tipo, dá pra você dizer a tão melhor de tudo e a ilusão de 3D também é muito melhor e... Tipo, vocês viram ali os segundos? É absolutamente insano! O jogo quer que você jogue feito um absoluto lunático, a propósito, placas Bird ali do lado. E, yeah, os corredores oponentes aqui também são obstáculos na sua frente. E, yeah, de fato, tipo, os corredores oponentes são obstáculos. Eles não são mais nada além disso. E eu já perdi. Ok, quer saber? Cheguei no estágio 4. Isso aqui é bem melhor do que eu imaginava, sem dúvida alguma. A propósito, Bela... Ou 1987? Ah, o meu pop filter está realmente adorando cair aqui. É um negócio incrível. Pelo amor de Deus, hardware caindo aos pedaços. Mas, yeah, isso aqui não é fácil. Isso aqui definitivamente não é fácil de maneira alguma, como vocês podem perceber. Mas, ah, eu vou simplesmente demonstrar aqui algumas das pistas. Talvez eu consiga... Oh, uau! Isso foi um início tremendo. Talvez eu consiga mostrar... Tipo, vencer algumas das pistas e chegar no final. Tipo, eu acho que talvez se eu tentar o suficiente eu consigo terminar o curso da África. Mas eu não tenho certeza se isso vai dar certo ou não. Mas, tudo bem. Oh, uau! Eu estou genuinamente surpreso que eu consegui pelo menos passar do primeiro estágio ali. Levando em consideração tudo. Mas, eu acho que a variedade de ambientes é maior aqui na versão de Arcade. Comparado à versão de Mega Drive também. Eu não tenho certeza absoluta sobre isso. Mas, é tipo... E uma coisa impressionante também é que... Mesmo o Hang-On basicão é, tipo, muito melhor e mais fluido do que a versão... De Mega Drive de Super Hang-On, o que é intrigante, sem dúvida alguma. Mas, provavelmente, é algo que eu não mostrarei neste vídeo. Ou talvez eu deveria. Eu não estou nem aí. Isso aqui podia ser um bônus. Eu já estou, tipo, de uma maneira ou de outra colocando isso aqui na playlist Sega Top Ten. Apesar disso, objetivamente, não ser Sega Top Ten. Mas, tudo bem. Estou nem aí. A propósito, eu literalmente nunca tinha jogado a versão de Arcade de Super Hang-On. Até alguns dias atrás. Eu não tinha a menor ideia o quão bom isso aqui era. Não, para falar a verdade. Super Hang-On não era, tipo, uma máquina que literalmente emulava uma moto que você controlava e podia ficar indo da esquerda para a direita. Meu, isso provavelmente era extremamente divertido de se utilizar no Arcade. Tipo, tem uma grande diferença entre você utilizar algo com a gimmick que deveria ser utilizada e não fazer tal coisa. Isso é algo, sem dúvida alguma. Wow, ok. Eu absolutamente não estava preocupado, preparado para isso ter acontecido daquela maneira, mas isso provavelmente me custou a vitória. Tipo, esse jogo não está nem aí. Tipo, lembre-se, fliperama significa que eles querem as suas fichas. E, ah, isso aqui definitivamente era um jogo papa-fichas. Tipo, é tão rápido você fracassar nesse jogo que chega a ser um negócio incrível. E, ah, uma coisa que eu não estou entendendo aqui exatamente a propósito é se... Oh, como é? Ah! Bom, chegamos no estágio 4 da Ásia. Uma coisa que eu não tenho certeza exatamente como funciona é que, tipo, do jeito que eu estou configurado aqui, eu acho que o meu acelerador e o meu brake estão combinados aqui, o que significa que quando eu solto o acelerador eu imediatamente começo a brecar. O que provavelmente não é como isso aqui deveria funcionar, mas eu acho que vai acabar deixando o jogo mais fácil. Mas, ah, e aí? A propósito, jogando essa versão aqui do jogo, tipo, eu lembro que eu disse que eu achava as músicas da versão de Mega Drive melhores, mas eu não tenho mais tanta certeza. Tipo, tem alguns instrumentos que são mais agressivos aqui aos ouvidos humanos, mas, eu não sei, pode ser simplesmente completamente nostalgia por ter jogado bastante super hang-on no Mega Drive no passado, mas eu não sei. Eu não sei, opiniões musicais são o tipo de coisa que se altera com o tempo, isso passou perto demais, se altera com o tempo bastante e, tipo, mesmo algo que você costumava gostar muito, você não quer mais nem escutar se for excessivamente utilizado. Algo que é muito bem exemplificado com música de Smash Bros. sendo continuamente utilizado por literalmente todos os youtubers do Planeta Terra. Eu acho que isso é o melhor exemplo possivelmente imaginável, mas, ah, como vocês puderam perceber, ah, não deu, não deu muito certo. Ok, eu, eu quero pelo menos fazer um dos Star Wars. Uou, ok. Eu acredito que eu vou tentar o... A pista da Europa de novo aqui, porque eu bati cedo demais aqui. Isso não é exatamente a melhor coisa deste planeta Terra. A propósito, ah, configurar isso aqui no main foi um sofrimento notável. Tipo, ah, também eu acho que isso provavelmente tem a ver com o ROM 7 que eu tô utilizando aqui, porque tem um monte de jogos que simplesmente não funcionam e estão inclusos mesmo assim. E apesar de eu ter justamente procurado algo que só teria jogos bons, continua tendo um monte de ROMs de máquinas caça-níqueis e mahjong e etc. Tipo, ah, se alguém sabe o melhor ROM 7 que não esteja cheio de lixo no Archive.org ou sei lá o que, por favor, me conte, porque eu gostaria de saber. É melhor do que ter esse monte de lixo que eu tenho que procurar. Tipo, a pesquisa do meme nem é boa. Tipo, se você editar Super Hang-On, o jogo vai a... O jogo. O emulador acha que é mais provável que você esteja procurando Superman do que Super Hang-On. É estúpido. Então você tem que, na verdade, procurar somente... Filho da mãe. Somente por Hang. Ah, então ir pra baixo um pouco e é isso. Porque, tipo, também procurar Super Hang-On faz, às vezes, simplesmente o emulador pensar... Oh, você tá procurando o Xangai? É claro que você está procurando o Xangai. Oh, co... Esses obstáculos móveis na minha frente são definitivamente obstáculos móveis aqui. Ok, qual é? Eu tenho que, pelo menos, vencer alguma coisa aqui. Ah! Meu, o que era pra eu fazer ali sem ser arremessado pro lado? Tipo, meu, só dois estágios aqui? Isso foi bem pior. Tipo, os mínimos erros que você comete são desastrosos. E eu não sei exatamente como lidar com isso. Mas, ok, eventualmente algum progresso vai acontecer. Mas, ah... E é o motivo principal de eu estar fazendo aqui a versão de arcade aqui. Tipo, eu já percebi que ia se tornar muito repetitivo. Simplesmente continuar naquele negócio de... Oh, você tem que vencer cinco vezes, aí então a pista muda. Tipo, isso... Acho que já no episódio anterior tinha ficado meio maçante. Mas, por mais que, tipo, seja divertido do ponto de vista do jogador. Porque eu estava, sinceramente, muito mais engajado com videogame do que eu achei que eu realmente ficaria. É melhor dar uma variada, assim, para os propósitos de quem está atingido. Atingindo? Assistindo. Como é que... Quer saber? Tanto faz. Vamos simplesmente seguir em frente aqui. Eu não sei se, tipo, cortar curvas é realmente uma mecânica que existe aqui. Tipo, você ficar mais na parte de dentro, fazer você ir mais rápido, mas... Yeah. Uma coisa que eu acredito que é notável aqui no Super Hang-On... Bom, especificamente na versão de Mega Drive, é que, se eu não me engano... A versão de Mega Drive, eventualmente, te dá turbo que você pode utilizar. Tipo, você fica até saindo... Você fica até vendo fogo saindo do escapamento da moto, que é realmente legal, mas acredito que é uma mecânica que não existe na versão de Arcade. A não ser que tenha, simplesmente, algum botão que eu não configurei ou configurei mal. O que é uma possibilidade? É realmente uma possibilidade... Qual é? Vamos lá! Ah! Ok. Só quatro estágios. É, definitivamente, uma possibilidade, mas não. Acho que, simplesmente, aquela é uma mecânica que não existe no Super Hang-On aqui. O que é, tipo, esquisito. A melhor versão desse jogo é essa aqui, sem dúvida alguma, mas, ao mesmo tempo, tem coisas únicas na versão de Mega Drive. Então, tipo, eu acho que a versão ideal seria, sei lá, implementar as coisas da versão de Mega Drive aqui, na forma de Home Rec. Se bem que, para falar a verdade, se o modo carreira fosse colocado aqui de uma maneira ou de outra, você estaria começando com os controles realmente ruins. E, tipo, os controles aqui são tão bons comparado ao desastre que é ali no modo carreira do Mega Drive. Tipo, eu, sinceramente, quando configurei corretamente os controles, fiquei chocado com o quão responsivo isso aqui é, especialmente considerando com a quantidade de quadros de animação existentes aqui no nosso piloto. É realmente legal. Sem dúvida alguma. Ok, agora uma coisa que eu estou curioso aqui, tipo, nas pistas, será que só pelos backgrounds dá pra você entender? Como é que eu ia saber? Dá pra você entender exatamente em qual país você está? Tipo, dá pra distinguir Nova York, que é o começo aqui da pista da América, mas, tipo, eu estou curioso pra saber se eventualmente isso aqui acaba cruzando pra América do Sul. O que não faria o menor sentido, porque não existe uma pista contínua entre a América do Norte e a América do Sul. Tipo, a América Central, eventualmente, indo pra América do Sul, se torna um pântano horrível, intransitável, que, tipo, simplesmente não dá pra você colocar uma ponte ali. Quer dizer, você até poderia, mas exigiria muita boa vontade política por trás dos países. Mas, é, simplesmente não tem infraestrutura existente e, é, simplesmente, selva, é terra de ninguém. E, sei lá, eu acho que civilização está longe demais pra realmente estabelecer uma linha de transporte de materiais. E, etc, simplesmente, inconveniente, caro demais. E, tipo, não teria muito benefício, porque não teria realmente muita gente passando por ali. Porque, tipo, você teria que ser um psicopata pra tentar passar por ali. Então, simplesmente, é, financeiramente inviável. Mas, enfim, de uma maneira ou de outra, eu acredito que eu não vou super longe. Literalmente, fiz um face palma aqui, a propósito, caso vocês estivessem curiosos. Uma coisa que eu notei aqui, e, ah, não, isso aqui é realmente difícil. Pelo menos, eu estava vencendo um pouco mais na versão de Mega Drive. Controles bons ou não. E, é, eu não estava nem tentando aqui, sinceramente. Eu já bati uma vez. Bater uma vez já te tira completamente da competição. O que... Bom, é geralmente assim que acontece em corridas, mas tudo bem, de uma maneira ou de outra. Ok. Está na hora de, pelo menos, tentar vencer a pista africana. Vamos em frente. Uma coisa que eu notei aqui, tipo, quando você começa aqui, sei lá, o jogo não exatamente responde aos seus controles imediatamente. Tipo, você fica segurando o botão de acelerar e o jogo, sei lá, você não pode virar da esquerda pra direita nem nada. Parece que tem um momento de inicialização que tem que acontecer ali, mas eu não sei. Eu realmente não sei, mas, quer saber, memorizar as pistas provavelmente é o segredo pra vitória aqui, agora que eu estou pensando. Tipo, porque parece que você pode fazer toda a santa curva a 280 km por hora, feito um completo lunático. Mas, na verdade, não. Quando você realmente pensa sobre isso, só basta você ver o que aconteceu aqui e, tipo, o saco é esses motoristas no meio do caminho. É, eu estou conseguindo estender o meu tempo aqui, mas eu acho que eu não consigo passar da quarta pista aqui, devido a simplesmente aquelas mini batidas que aconteceram ali. Tipo, parece que está tendo mais pilotos. Simplesmente tem competidores infinitos aqui, sendo obstáculos. Obstáculos, o que... Oh, ok. Yeah. Oh, ok. Cheguei no quarto. Eu acho que isso foi o máximo que eu consegui imediatamente, eu bati ali. Rip. Jairowski. Acredito que não dá pra ir muito mais longe do que isso. Mas, é, a propósito, sim, tinha um guia do GameFAQs ensinando exatamente o que cada uma das peças fazia no modo original lá do SEGA Top 10. Então, é, isso é legal definitivamente. Ok, a gente quase chegou no Egito. Dá pra ver as pirâmides ali atrás. Mas, tudo bem, eu vou continuar insistindo aqui. Se eu chegar no quinto, isso aqui é algo que eu acredito que eu vou conseguir qualificar como uma vitória. Vai ser incrível. Ah, mas, é, eu acredito que essa aqui é a minha última tentativa. Eu já dei uma demonstrada legal aqui no que acontece em Super Hang-On versão de arcade. Ah, mas, yeah, tem, tem algo interessante. Ah, ok. Yeah, eu acho que aquilo foi, bom. Tem algo interessante aqui que está acontecendo. Ah, só peço que vocês prestem atenção. Tipo, lembra todas as vezes que eu bati a moto? Ah, foi realmente uma animação bem bem feita. Cheia, ah, cheia de quadros por segundo. Cheia de quadros de animação e etc. Realmente legal. Eu quero que vocês mantenham isso em mente para um breve futuro, quando eu fracassar aqui. Ok, bora lá, vamos continuar sem bater em ninguém. Não bate em ninguém, simplesmente continue na velocidade de bala. Ok. Meu, essas curvas em S, tipo, dá pra você lidar bem melhor aqui, mas sei lá, ainda... É um ataque ca... Qual é? Ah, tô dizendo, esses pilotos aqui estão tentando te assassinar. Isso aqui provavelmente é mega ilegal, mas ok, eu não passei de onde eu estava. E agora de volta ao MAME. Vamos para... Oh, tenho que procurar aqui. Hang-On! Hang-On! Revisão A! Para mostrar o jogo. Da hora que a gente nem viu a tela título do Super Hang-On, mas meu, 1985! Isso aqui é meio que completamente insano para 1985, mas... Ahn, yeah, eu dei uma... Ahn, yeah, eu dei uma... Ok, yeah, novamente. Eu tive que brecar para depois poder acelerar. Foi realmente esquisito como isso acabou funcionando, mas... Tudo bem, a propósito, você provavelmente reconhece essa música do... Ahn, The Extreme Board Hang-On de Sonic Riders. O que é uma maneira meio que completamente ao contrário de se referir isso aqui, mas... Ahn, é legal notar como, tipo, o jogo original era bem mais simples com os fundos e etc, mas... O gameplay é sólido. O gameplay é bem... Qualidade. Sem dúvida alguma. Apesar de ter menos detalhes, só ter uma música, não ter realmente pistas diferentes, etc. Sabe que o volume da música é bem baixo comparado ao... Da... Moto aqui, o que... Definitivamente não é ideal. E uma coisa que eu estou percebendo aqui é que, tipo, o Hang-On original parece ser mais fácil. Ahn, peraí, pra falar a verdade, eu acho que dá pra você configurar o tempo nos Deep Switches. Por que eu não pensei nisso? Por que eu não pensei nisso? De fato. Tipo, yeah, isso aqui é o meio. Ahn, exceto que eu absolutamente não me lembro de como configurar Deep Switches. Ou se eu sequer configurei um botão adequado para isso. Peraí. Quer saber? Eu acho que depois de eu perder isso aqui, investigar tal coisa seja justificado. Oh, yes! Olha pra isso, gente. Olha pra isso. A moto explode quando você bate aqui no Hang-On original. E isso é algo que faz falta no Super Hang-On. A não ser que isso talvez seja uma configuração de Deep Switches também, o que... Ok. É, você ganha 60 segundos entre cada um dos segmentos aqui. Isso é algo interessante. Definitivamente. Definitivamente. Meu, não dá nem pra prestar muita atenção nas placas na esquerda e na direita aqui. Eu ainda não entendi exatamente como você consegue desviar dos obstáculos de maneira ideal aqui. Mas... Ah, eu não sei. Eu realmente não sei. Mas tudo bem. A gente tá indo. Eu acho que realmente a dificuldade deve ser algo ajustável. Oh, peraí. Eu acho que, tipo, você ficar mais perto das curvas tem um efeito positivo ali. E a bater aqui, sinto muito, simplesmente acaba com a nossa carreira. Legal que o jogo aqui, tipo, te mostra exatamente até onde você foi. Isso aqui foi exatamente o mesmo lugar que eu tinha ido da última vez. Ok. Vamos ver se eu encontro os Deep Switches. Haha! Deu certo! Ok, Deep Switches foram configurados. Era só pra eu ter apertado o TAB. Tipo, tem seu próprio menu ali, mas... Confirmado. Estamos jogando no Easy. Agora. Meu, se aquele é o modo normal, o Key Rise é o modo difícil. Eu não tenho a menor ideia, mas... Certamente é algo agressivo e horrível. Mas agora dá pra gente ver isso aqui. Oi, eu acho que isso diminuiu também a quantidade de corredores na pista. Agora que eu tô pensando. Trocar o modo do jogo de normal para fácil. E, é... Ter 20 segundos extra, tipo, sei lá, permite que você bata de vez em quando, tem uma chance. E é fácil se esquecer de configurar esse tipo de coisa. A não ser que você seja o tipo de pessoa fissurada em jogos de fliperama. O que absolutamente não é o meu estilo principal aqui. Mas tudo bem. De uma maneira ou de outra. Vamos em frente aqui. Eu quero ver isso aqui até o fim. Já que a oportunidade se abriu diante de nós. Se bem, pra falar a verdade, eu acho que, tipo, sei lá, pelo menos com a dificuldade maior, tendo que dizer demais coisas... Sei lá, fazia você ter... Precisar mais cuidar. Quer saber? Deixa eu falar. Eu colidi com um motorista mesmo assim nessa situação. Então, eu devo calar a boca. Essa dificuldade é a dificuldade ideal para mim. Eu poderia memorizar o videogame o suficiente pra jogar isso aqui normalmente. Mas... Eu não vou fazer isso. Tem outros jogos na fila aguardando a chance de serem jogados. Então, yeah, Super Hang-On já tomou espaço suficiente no canal. Ei, olha, chegamos... Eu tô começando a achar que eu não vou nem chegar no fim. Ai, isso é hilário. Tipo, você ganha tempo extra no início, mas as extensões não. Você pensa... Ah, modo easy. Isso vai ser fácil. É basicamente garantido vencer. Não, não é. Não, não é. Tipo, acredito que se você bater uma vez, você será completamente arruinado. Mas, ah, eu quero ver o que acontece quando você vence. Bom, eu quero ver o que acontece quando você vence, mas pelo jeito eu não virei. Oh, uau. Ahm... Ok. Quer saber? Eu estou satisfeito com isso aqui. Chega de Super Hang-On ou qualquer outro tipo de Hang-On. Oh, tem o Hang-On de Saturn, como foi mencionado nos comentários. Isso é algo que eu provavelmente nunca vou jogar no canal. Tchau. Tchau.